Fala pessoal, dando continuidade a nossa conversa sobre ácido hialurônico. Uma outra informação importante que você precisa ter, tem relação à densidade dele, que é o tamanho da molécula. Nós temos ácido hialurônico de baixo, médio e alto peso molecular. Qual que é a diferença e o que é importante você saber? É que quanto menor o peso molecular, mais rápido ele será absorvido no seu organismo. Então, o de baixo peso molecular é absorvido mais rápido, o de alto peso molecular demora mais tempo para ser absorvido. E também, o local de infiltração é importante. Todos eles podem ser aplicados dentro da articulação. No entanto, fora da articulação, nos tendões e nos ligamentos, somente o de baixo peso molecular e o de médio peso molecular. Então, ácido hialurônico não é tudo igual. O seu médico tem que saber a diferença e você tem que usar o correto para a indicação precisa.